O árbitro apita, bola rolando, começa o jogo no Allianz. E a cobrança, passa pela bola o Samúdio. Vem ali o Ocampo, ele bate, direto pro gol! Olha o rebote! Gol! Subiu a bandeira, não valeu. O árbitro vai confirmar o gol, vai confirmar, né? Confirmado o gol que nós já vimos há algum tempo. E o gol do Liverpool do Uruguai. Vai autorizar o árbitro venezuelano. Veiga ajeitou. Richard Rios vem pro chute! Palma, lente nele! Bola parada, Flaco tá ali dentro. Levantamento, a bola viaja, o desvio do Aníbal! Gol! Aníbal Moreno! Iluminado, predestinado, fez gol do título da final do Campeonato Paulista! E a bola, o verdão ali pelo lado esquerdo, o Luiz Guilherme é quem parte pra cima da marcação do Moreno. Olha aí, jogadaça de Luiz Guilherme ali por dentro, dominou! Flaco! 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 Na batida! A tentativa ainda, o Flaco! Flaco na trave! Veiga puxou pro pé direito, levantou! Flaco! 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 Deixando ali no Murilo. Murilo coloca na frente, que bolão ali para o Estevão. Lá vem o garoto de novo. Rony pediu o Estevão! Ele deixa pro Aníbal. Aníbal toca ali pro Veiga de novo. Cruzamento que vem, bola pra área, o desvio! Gol! Do menino! Da joia! Do Estevão! Ele tem apenas 16 anos de idade! Pelo lado esquerdo, Vanderlan. Vanderlan levanta a bola pra área. Na batida, que lance! De novo, hein? O Rony ali dentro da grande área. O Rony é o cara da bicicleta, da meia bike. Dessa joia.